E olha, sem perder tempo, direta notícia, hoje faz quatro meses que o pequeno Raniel Pedro, de 10 anos, foi encontrado morto em uma rua no bairro do Climabom. Nós vamos agora ao vivo com a Maria Maciel, pra gente saber detalhes, se existem soluções, se já tem respostas, o que é que tem acontecido, como estão as investigações. Maria Maciel, cada vez mais vai nos dando aquela angústia de não saber o que é que aconteceu e quem fez essa maldade, essa covardia com esse garoto que tinha um futuro promissor de apenas 10 anos. Exatamente, Wilson, já são quatro meses e quatro meses sem respostas. Até agora, ninguém sabe o que aconteceu, quem foi que matou o Raniel Pedro, de apenas 10 anos. Eu vou relembrar aqui um pouquinho esse caso. O menino Raniel, de 10 anos, ele desapareceu no dia 12 de maio, após sair de casa pra ir numa aula de reforço. A partir daí, ele não apareceu mais e foi encontrado morto no dia seguinte, dia 13 de maio, bem próximo à casa onde morava com a família. Durante as investigações, duas pessoas, né, dois homens foram presos. Um deles era um borracheiro que tinha uma oficina nas proximidades da casa da família do Raniel. Ele foi preso após denúncias, ele foi preso por pedofilia após denúncias da população. A outra prisão foi do padrasto do Raniel Pedro. Ele é suspeito de estuprar a prima do menino Raniel, de apenas 12 anos. O Vitor Oliveira, então, foi preso, mas a polícia, ela não descartou nem confirmou a participação dele na morte de Raniel. Ele foi preso por esse outro crime, por essa suspeita aí de estupro. As investigações também, elas continuaram depois dessas prisões, né, foram realizadas, foram ouvidas diversas pessoas, né, muitas delas mais de uma vez e também a Polícia Civil realizou diversas perícias. E esses laudos aí estavam sendo aguardados pelo delegado Ronilson Medeiros. A última vez que nós conversamos com o delegado, ele disse que esse inquérito estaria concluído aí no final de agosto. Mas a gente já entrou em setembro e até agora não há explicação nem mesmo sobre os suspeitos de terem cometido esse crime covarde contra o menino Raniel. A avó de Raniel, a dona Maria Regina, ela gravou um vídeo fazendo um apelo à Secretaria de Segurança Pública de Alagoas para que realmente traga respostas e seja feita justiça aí sobre a morte do neto. Vamos ouvir. Senhor secretário, doutor Alfredo Gaspar, aqui é a avó de Raniel, já se passaram quatro meses, justamente hoje, faz quatro meses da perca do meu neto. E daí nada de resposta, não fala nada, como é que vai ficar, doutor, esse assassinato, foi uma criança e quatro meses de angústia, parece que foi ontem e cada dia só aumenta essa angústia. Não só eu da família, como parentes, os familiares, a população, os vizinhos, os amigos, todos querendo resposta, queremos justiça. E cadê essa justiça que até agora não foi feita? E esse assassinato, doutor, como é que vai ficar até quando nós possamos estar sofrendo e vivendo essa angústia dia a dia? É um sofrimento que só quem sabe é quem está passando, quem está vivendo. Eu peço, cramo todos os dias, só vou descansar quando eu souber quem fez e por que tiraram a vida de Raniel. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas informou que as investigações sobre esse caso prosseguem na tentativa de elucidar o caso e apontar o responsável pelo crime. A gente lembra ainda que o delegado Runilson Medeiros disse que esse é um crime bastante complexo, devido a grande quantidade de testemunhas, também a quantidade de laudos, de perícias realizadas. Mas até agora a gente não tem uma resposta. É claro que a polícia tem a sua linha de investigação, prováveis suspeitos, mas até o momento nada foi divulgado e a gente continua na expectativa da elucidação, da resolução desse caso para trazer, apontar o responsável ou responsáveis por esse crime contra o menino Raniel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.